Meu coração está em festa Eu penso em você Fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Me olho no espelho Eu sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção Que eu vou Cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar, te abraçar E te ver Enfim Sei que o seu pai Parece meio bobo Quando fala com você Mas ele vai ser seu herói Vai fazer de tudo Pra te proteger E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar nos braços Pra ouvir a sua voz E acalmar o teu choro Te ver dando seus primeiros passos Pra poder te fazer rir Dar risada de bobeira E cantar até você dormir E quando o sono chegar Eu vou te olhar A noite inteira Feita Só pra me fazer Sorrir Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção Que eu vou Cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar E te ver Enfim E agora que já falta pouco E a gente tá ficando louco Pra poder te segurar Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda canção Toda canção Que eu vou Cantar Pra você Eu já contei Pra todo mundo Dentro de mim Tem outro alguém Eu quero poder Te tocar Te abraçar E te ver Te ver Enfim 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 Quer parar o tempo Natural que seja assim Ainda não te sei Ainda não te sei de cor Tem tanto que eu não aprendi Quer parar o tempo Pra eu ver daqui Teu mundo Teu mundo vira sanhar Meu rio Eu posso até te olhar Sem rio Tudo no seu tempo Tão veloz por dentro Em mim Em mim passa devagar A me acertar Feito areia Feito areia Feito areia Feito areia Creia em mim Tenho fragmentos de uma vida com você E tantos intervalos só De longe mais querendo crer E tantos intervalos só